E aonde? Aonde vai pôr? Na área Vamos abrir? Abre É teu? É teu? Comprei Comprei umas cadeiras ali pra avó, avó Pra gente começar a trocar as cadeiras da casa Chegou a cadeira? Chegou, tia Eu comprei É? Eu vi, chegou todas as coisas que eu comprei O monitor, chegou Chegou os remédios da avó Chegou um monte de coisa É Por que você comprou isso, cara? Que? Por que você comprou isso? Pra receber melhor as visitas aqui na área Tira isso daí da mão Pra você fazer o trabalho direito Então tá Aí, ó Nossa senhora Tô pensando que era uma Uma, duas, três Quatro Vai lá, tem esse prático aí Leve lá pro fundo, hein? Aí, ó Aquela lá de prático Tira fora, viu? É, eu vou levar ela lá pro fundo, lá O que que cê achou? Desencosta um pouco do cara Ó Vamos jogar fora? Não, deixa aí Ou então leva lá no fundo Tá tudo acar Tá tudo acabada, ela Tem por terça Deixa aí que já tá pra sentar Põe lá no fundo Olha isso, ó Tem arame aqui O braço tá caindo Eu vou pôr lá no fundo, então É, então E depois eu amargo Tá bom Tchau 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 Tchau